Hello, gente! Começando um vlog. Hoje é quinta-feira, depois de feriado. Estou meio assim. Mas vamos lá. Vamos continuar trabalhando. Oi, Ju! Eu sempre pego a Ju entrando pela porta. A Polly... Ah, a Polly tá lá embaixo com o Shopee Express, com a Nádia. Mas eu vou mostrar pedidos fofos. Este é do Mercado Livre, com deluxe da Faber. Esse kitzinho de Steadgram, muito fofo. Adesivos e coelhinhos. Muitos coelhinhos fofinhos. Tem brush pen também saindo. Esse do Mercado Livre são flex. Ou seja, chega no mesmo dia. Só pra Curitiba. Ele pega aqui mais ou menos meio dia e é pra chegar no mesmo dia. Normalmente chega. 99% das vezes chega. Aí vamos almoçar. Tô com a Tani. Tani, fala a loizinha, Tani. Oi. Eu chamei a Tani de Lili, coitada. Quando a Tani tá lá em casa, chama a Lili de Tani e a Tani de Lili. Eu troco tudo. Pode bater. Minha mãe falou, pode bater. Que violência. Pedi Jajamion. Toma aqui no restaurante. E o... E o... E o gente, voltei do almoço. E vou separar... Ai, eu não trouxe papel. Tô subindo escada. Peguei a caneta no lugar de papel. Doida. Acabou aí. Gente, tá uma bagunça tão grande aqui. Eu tô quase surtando. Acho que vou dar uma organizada. Calma aí. Tani. 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 Agora sim, arrumei a mesa um pouquinho aqui, tô sem fôlego, muito sem fôlego, tipo, não tá arrumado, mas pelo menos as coisas onde deveriam estar, só falta colocar nos bins, sabe? Esse aqui, chegou um monte de stedler, nossa, tô sem fôlego, realmente, eu tava descendo as caixas, esse aqui vai descer, minha blusa, tirei minha blusa, tá muito quente, estilete, aí, sem bagunça mais de caixa, uf, vamos ver o pedido da Amanda, fofa, temos notas adesivas transparentes, muito legal, lançamento, novidade na loja, brush paint da Faber Castell, adesivinhos, os cachorrinhos happy, clips de sakurás da Moline, lindo, fichas coloridas, lápis de cachorrinhos da Faber Castell, é muito fofo, temos fitinha decorativa de flores, adesivo de sakurás, esse de cachorrinhos também, muito fofo, tesoura happy da Tilibra, mini estilete de florzinha, e canetas infrida pentel, ah, calma aí, tem uma borracha camuflada aqui, obrigada Amanda! Olha o spoiler do que está pra ver, calendário 2023, vamos fazer, gente, tá tão lindo, eu acho que eu fiz as artes, tão muito fofo, eu até me emocionei, vocês vão descobrir porquê depois. Gente, já são oito horas da noite, eu estou cadastrando no cadastro, eu estou cadastrando, não, fazendo a planilha para a Nath cadastrar para mim, tem tudo isso, encher a cestinha aqui, fazer em casa, porque tem que pesar, tem que medir, daí eu posso passar certinho para a Nath, tem muita coisa que ela já cadastrou, mas faltou peso e medida, então eu tenho que fazer aqui, pensam-se, mentiras, vocês estão escutando isso, é também que a vizinha tá aqui, mas eu tenho menos lugar aqui de noite, eu achei que era tipo 10 horas da noite, mas são 11 horas da noite, vou fazer um chá, eu ia fazer um café, mas são muito tarde, hoje, a Lily saiu correndo, tá perguntando, quem você pegou, quem você pegou? Ah, é um alface, pode ficar, quer ver como ela fica brava? Tá bom, não vou pegar esse alface. A nossa janta foi isso daqui, é o kará, é tipo uma farofa com, isso aqui que é tipo Naruto, uma mistura, não sei explicar aqui a gente, eu ia comer conhaco, tô com fome ainda. Ó, tem alguém aqui, no meu pé, vou dizer. Ah, esse aqui é conhaco, ó, esse aqui é bom, porque ele é zero calorias, as pessoas comem isso aqui quando fazem dieta. Né, Lily? Ah, sim, comer conhaco de vez em quando é gostoso, sempre, sempre não, mas de vez em quando é gostoso. Não sei nem o nome disso em português, mas muita gente chama de conhaco. Acho que vocês já devem, comenta aqui se vocês já comeram conhaco. Ó, normalmente a gente corta em fatiazinha, mas eu estou com preguiça, vou colocar um pouquinho de shoyu e comer. Nossa, tô morrendo de sono, mas eu tenho que acordar pra continuar fazendo as coisas. E eu tô esquentando água pra fazer minha chazinha. Ah, eu não sei se cachorro pode comer conhaco. Eu acho que não. Minha avó tava aqui, né? A Lily ganhou tanta coisa dela que eu não faço nem ideia o que ela ganhou. Eu só sei que tava, a Lily e minha avó de manhã, aqui na cozinha, e eu só escutava Gostoso, Lily? Gostoso? Que mais? Nossa, eu vou precisar de uma faca também, é difícil assim. Hã? Eu já amo! Hum, hum. Hum, hum. Tchau, tchau. Hora do meu matcha Meu irmão mandou Um monte de chá Esse aqui é o matcha Que é o chazinho em pó E gente lá é muito barato Já põe muito barato isso aqui Aquilo tá sendo tipo absurdamente caro Daí eu pedi pra ele mandar vários Porque eu amo matcha Olha só Acabei de Na verdade esse aqui faltou cadastrar Esse também Mas eu pesei e já fiz as metidas Com a balancinha da Lily Esse eu já enviei Que a Nath já tinha cadastrado Gente Toma muito tempo essas coisas Ainda bem que ainda tem a Nath Se não tivesse eu nunca ia conseguir fazer essas coisas Os cadastros Mas aqui são novidades gente É muito fofo Esse aqui é a marca textil em gel Da Da Cis Essa é a Spiro Nova Eu Não sei Eu demorei muito pra trazer ela Porque Não sei se eu tinha gostado muito Mas olhando assim Até que parece Bonita Ela é transparente O corpo dá pra enxergar O que eu acho legal Pronto Foi isso né Durante a noite inteira Agora tem mais tudo isso da Steadler Tipo literalmente tudo da Steadler Isso que eu ainda nem precifiquei Tem que precificar Tem que precificar antes Depois Eu faço assim A planilha Coloco a SKU O nome do produto As variações se tiver Os valores Estoque, peso e medida Oh my god A Lily está impaciente Olha que lindo Oh my god Não adianta brigar com ela Porque ela não vai entender Então a gente começa a brincar Vem Vem Pra tirar o foco lá do elevador Vem Pega Eu vou pegar a Lily Então Eu vou pegar a Lily Eu vou pegar Cadê Eu vou pegar a Lily Lily Eu vou deixar todo mundo tonto Mexendo no celular assim Eu vou pegar a Lily Ela pegou minha meia Né Só essa faginha Se comeu toda a minha meia Eu não consigo Ai Preciso entrar embaixo da mesa Yo Peguei Pega Ela não consegue se decidir Qual o brinquedo Ela quer Ela quer os dois Não dá pra ter os dois Meu beijinho Um de cada vez Olha a minha situação Pra conseguir ficar o brinquedo Eu me vi embaixo da mesa Aqui E fiquei Tô aqui no chão Eu vou ficar Acho que Boa noite Galera E Vou dormir aqui Não quero mais sair Tchau 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 Tchau